Eu sei pra todos aqueles que têm encarado dificuldades na sua carreira musical Que têm dado no duro sem patrocinadores Têm suportado humilhações, insultos do público Tu que estás aí do outro lado estás na mesma situação Ó isso Não valorizam aquilo que fazes És maltratado quando estás em palco E o teu esforço ninguém dá valor Tão nem aí se fazes por amor Se desce pra voltar atrás Eu voltaria e não seguia mais Às vezes me perguntam se aguento No game nem se o faço a cada momento E esses eventos sempre a mesma me Televisão só passa mesmo assim Mas tu consegues, acredito em ti E esse dia vai chegar a luz, vai brilhar em ti Só sol ou faça chuva O nega continua Sempre firme no caminho Tá na luta com seus negas Calças embaixo, os óculos na face Calças embaixo, os óculos na face Ele prepara enquanto estás no face Mesmo na turma entrar com um freestyle Não, não panteleia o MC mas não Ele faz carreira sem um patrocínio Tudo que tem é pelo seu domínio 2.2.2.1, let's do Ok Vê que o inevitável seja o fogo A DL é nos piso Eu dou umas negas Eu sei que a certeza que eles se encontram no momento Como é esse, faz a pé Tem carado com seus cuidados na sua carreira musical E é que estão no mundo da música, you know? Mas tenho fé que muitas coisas vão melhorar Eu dou umas negas Eu só ajudo aquele que vai atrás As minhas coisas no interior não estão fáceis Senão nunca tomamos melhor Tu vais conseguir, má negra